E essa é mais uma aí pra gravação de DVD Aí do Clube Espaço Dançante Nossa Senhora dos Remédios Tu não me merece Faz o jogo de louco Tô revetendo a situação Queimando escolher a palha do paredão Eu tô queimando prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rotevo voltar pra verá Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rotevo voltar pra verá Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Pra ver se é mais grande se eu te quente Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Faz o jogo de louco Tô revetendo a situação Queimando escolher a palha do paredão Eu tô chegando prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rotevo voltar pra verá Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rotevo voltar pra verá Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Se eu vou meter na cara vai deitar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rotevo voltar pra verá Se vai beber a tona, vai em casa Se vai beber a tona, tem uma vida que me manda Se vai beber a tona